A natureza é surpreendentemente fascinante. Mesmo em uma parte do planeta com temperaturas extremas, e quase que totalmente congelantes, a vida encontra uma forma de florescer. Neste vídeo vamos explorar o reino gelado dos animais que desafiam esse frio extremo. Prepare-se para uma jornada fascinante através de paisagens geladas e criaturas incríveis. Esse é o mundo dos verdadeiros mestres do frio. Os ursos polares possuem uma camada de gordura isolante, que pode atingir até 11 centímetros de espessura. Esses grandes animais vivem em países como Canadá, Rússia, Noruega, Estados Unidos na região do Alasca, e Groenlândia. O pinguim imperador é o maior entre todos os pinguins do mundo. Essas aves são capazes de mergulhar a mais de 500 metros de profundidade e vivem exclusivamente na Antártica. Uma curiosidade interessante sobre a raposa do Ártico, é que a sua pelagem espessa muda de cor conforme a estação, ficando branca no inverno para se camuflar na neve. Os caribus possuem cascos largos e afiados que os ajudam a caminhar na neve e a escavar por comida debaixo da neve. Eles também são conhecidos como renas e vivem em países como Canadá, Alasca, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. As focas da Groenlândia possuem uma espessa camada de gordura e uma pelagem isolante, que os protegem das águas geladas do Ártico. São encontradas na Groenlândia e regiões árticas da América do Norte. Os quesiberianos são cães altamente adaptados ao frio extremo, com uma pelagem densa e subpelo isolante. Vivem em regiões geladas da Sibéria e Alasca. A águia real possui penas especiais em suas pernas, que a protege do frio extremo enquanto caça nas montanhas. É uma ave que vive em montanhas rochosas da América do Norte, Alpes e regiões árticas da Eurásia. Os esquilos do Ártico armazenam grandes quantidades de comida para os meses de inverno, e constroem tocas profundas na neve para se abrigar do frio. Esses pequenos mamíferos habitam regiões árticas da América do Norte e Eurásia. O lobo ártico faz parte de um grupo de caçadores ágeis e adaptáveis, capazes de perseguir presas em terrenos cobertos de neve. Adaptados ao frio, vivem em regiões árticas da América do Norte, Europa e Ásia. A baleia narval é conhecida como unicórnio do mar. Possui uma presa longa e espiralada, que pode atingir até 3 metros de comprimento. O líncio eurasiático é adaptado para viver em uma variedade de habitats, incluindo florestas boreais, taigas, tundras e áreas montanhosas. Eles têm uma pelagem espessa e densa, com tonalidades que variam de cinza a marrom, o que os ajuda a se camuflar em ambientes nevados durante os meses de inverno. Embora o líncio eurasiático seja mais associado a habitats frios, é importante notar que outras espécies de línces também podem ser encontradas em regiões nevadas, dependendo de sua distribuição geográfica. As lebres do Ártico são encontradas em tundras e habitats árticos da América do Norte. Elas têm pelagem branca no inverno para se camuflar na neve. O álce é o maior servídeo do mundo, e é encontrado em áreas de florestas boreais e tundras na América do Norte, Europa e Ásia. Eles têm uma pelagem densa e um grande tamanho corporal, o que os ajuda a se manterem aquecidos nas regiões frias. O álce é adaptado para sobreviver em condições de neve, e é capaz de se alimentar de vegetação de tundra durante o inverno. O bisão americano é um mamífero herbívoro encontrado em planícies e pradarias da América do Norte. Eles têm uma pelagem grossa que os ajuda a sobreviver em climas frios. Embora o lobo cinzento não seja exclusivamente um habitante de áreas árticas, ele pode ser encontrado em regiões onde a neve é comum durante os meses de inverno. Sua pelagem densa e espessa, proporciona isolamento contra o frio, e suas habilidades de caça e adaptações comportamentais os ajudam a sobreviver e prosperar em ambientes nevados. A coruja das neves, é uma espécie de coruja encontrada em regiões árticas e subárticas do hemisfério norte, incluindo partes do Ártico, América do Norte, Europa e Ásia. É conhecida por sua aparência distinta, com plumagem branca e densa, que serve como camuflagem nas paisagens nevadas onde vive. No vasto e gélido domínio do Ártico, e de outras regiões frias do mundo, uma incrível variedade de vida prospera contra todas as adversidades. Dos majestosos ursos polares, às ágeis lebres do Ártico, cada animal desenvolveu adaptações únicas para sobreviver nas condições mais extremas. Seja resistindo ao frio intenso, navegando por vastas extensões de gelo, ou encontrando comida em um ambiente hostil, essas criaturas nos lembram da notável diversidade e resiliência da vida selvagem. Enquanto enfrentam desafios crescentes, devido às mudanças climáticas e à perda de habitat, é mais importante do que nunca proteger esses preciosos habitats e garantir a sobrevivência desses magníficos animais, para nós e para as gerações futuras. Unidos, podemos preservar o frágil equilíbrio desses ecossistemas, e garantir um futuro mais promissor para todas as criaturas que chamam essas terras geladas de lar. Confira os outros temas do canal. E siga para não perder nenhum vídeo. Até a próxima aventura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto